e fala pessoal seu amigo Wagner aqui vamos falar de médias móveis vocês me pediram estratégia com uma média para operar Scalp e a operação rápida Scalp operação no máximo gráfico de cinco minutos são entradas rápida tiro certeiro rápido mas para isso tem que ter uma boa desenvoltura de aprendizado conhecer padrões técnico não só a Zema conhecer padrões de Kendo pra esse é que o leitura de Kendo Beleza mas vocês me pediram vamos falar aí não olhe para o estúdio aqui eu não tô lá dentro do meu estúdio tá bom lá da Fazenda como vocês vê porque eu tô em viagem tá bom eu tô aqui numa casa minha que eu tenho em outra cidade beleza que eu tô resolvendo umas grandes com as coisas pessoais e alguns dias você vai me ver aqui ó tá bom nesse estúdio aqui ou às vezes no quarto de hotel mas o importante é o conteúdo que eu vou passar para você beleza pessoal então vamos falar de médias móveis estratégia com a média para você voar nesse mercado vou deixar referência aqui na descrição um vídeo completo e gratuito para você se aprofundar mais sobre isso para você que não me conhece ainda meu nome é Wagner Brito seja bem-vindo ao nosso canal aprendendo a operar conheça também o nosso serviço de consultoria em análise técnicas com ela você poderá tirar suas dúvidas em salas ao vivo com o professor Wagner e otimizar ainda mais os seus resultados quer conhecer ainda mais os serviços nossos aprendendo a operar links no comentário fixado e onde eu uso a minha estratégia e a melhor plataforma hoje na minha visão não conheço outra para operação de trade o trade viu eu uso ele da forma gratuita já tem muito indicadores para gente para você operar no mercado não precisa você colocar tanto indicadores como eles falam por aí no máximo três indicadores eu coloco três só para ficar um gráfico mais bonito eu uso duas emas eu já falei na aula anterior tá bom e na aula do curso gratuito também eu falo é de setup tá bom e eu fiz um vídeo ontem dia 16 falando de setup é essa estratégia aqui de uma média eu vou falar para você então não precisa colocar muito indicadores daqui que esse indicador vai indicar a moeda já caiu você bota aí que nem eu vejo pessoas botar mais de 30 indicador para que isso quando esse indicador todos for alarmar a moeda já tá caindo você já perdeu em torno de 30 por cento de aumento então não precisa disso você tem que ler aqui o price action leitura de candles você vê esses que você quer saber o que é que o mercado tá falando beleza então é isso sai aqui os padrões você vê o que é isso esse esquema do maiores menores e eu te falo isso no curso avançado solar tem três aulas de price action nesse curso avançado link fixado nos comentários é um curso dentro da plataforma hotmart técnica de trade internacional onde você vai também receber um certificado beleza pessoal vou tirar todas essas essas emas aqui ó e vou deixar só uma vou tirar de 200 período vou deixar só essa ema aqui de 17 porém eu vou chegar aqui configurar ela ela tá 17 vou vir nessa engrenagem vou limpar todo o gráfico aqui ó o para essa estratégia de uma ema é para operar scalp trade com operação de cinco minutos no máximo você você entrar e sair tá bom e são operações rápida minúscula você pegar aí porcentagem rápida então eu vou colocar aqui ó para você operar nessas emas tem que ser no máximo de cinco minutos período de cinco minutos a ema porque tem que ser período curto para você poder operar scalp Wagner mesmo assim com essa ema de uma uma ema só dá para operar de 3 de dar aí você vai chegar aqui configurar ela um tempo maior você bota aqui um tempo de 20 tá bom 10 20 é melhor 20 é melhor você operando de 3 você vem aqui aperto ok se você quiser um mais swing trade aí você pode botar outro setup meu mas beleza vou colocar aqui cinco minutos colocar um período de cinco minutos beleza como é que a gente opera as emas para esse ect pessoal bom se operar scalp você tem que ser muito bom em análise técnica pelo menos conhecer o que é esses candles ó mas o que é que diz análise técnica você operar as emas aqui eu não vou falar cálculo de emas o que é esse período de cinco minutos não vou falar aqui porque eu falo isso no curso avançado se você quiser se aprofundar mais quando você tá com a ema pessoal aqui ó tá vendo que esse esse candle aqui rompeu para baixo aqui ó esse candle aqui tá rompendo para baixo tá dizendo venda para você operar as emas é dessa forma uma uma ema só o candle abriu em cima dessa ema de cinco período para baixo você entra vendido ou vende o ativo né se você tiver operando uma plataforma de alavancagem que o que isso é muito arriscado eu não aconselho para ninguém operar alavancado mas você tá lá os candles bateu em cima dessa ema aqui ó para baixo que é do vermelho tá dizendo que o mercado vai cair aí o cara faz uma operação de é de short é o mais provável que ela caia como caiu aqui nesse quendo aqui vermelho tá vendo aqui ó se você quiser uma entrada em long tá bom que é na alta que você pode operar as emas na alta ou na baixa então vamos aqui ó se você quiser operar uma entrada em long que é na alta tá vendo aqui esquenta aqui ó esse quendo verde aquele já abriu um quendo abriu outro quendo aqui confirmando pronto aqui seria uma entrada é em long na alta do mercado então quem do trapassou aqui a ema tá vendo que esse quendo aqui ó o trapassou a ema o trapassou para cima significa alta é um ponto de entrada então o que o esquento cruzou a ema para cima tá dizendo compra as então resumindo o esquento passou as emas para cima cima tá passando as emas para cima compra entrar comprado operação de long na alta do mercado os quendo cruzou para baixo tá bom venda não significa que ele cruza para baixo aqui pessoal que ela cai tá vendo que ela voltou mas ela deu uma violinada para baixo aí voltou tá bom então não necessariamente se ele cruzar para baixo para baixo que vai cair é que você tem que esperar uma confirmação tá vendo que ela abrir um quendo aqui para cima e depois confirmou com esse sempre é bom deixar uma confirmação abrir um quendo espera outro confirmar beleza se você tiver na operação curta se você tá na operação é de day trade serve da mesma forma beleza mas no day trade se ela abrir um quendo aqui e você vê que a moeda tá numa tendência de alta você pode entrar comprar de esperar se ela corrigir um pouquinho aqui não tem problema você tá na operação de mais longo prazo então para você operar as emas é dessa maneira é bom também você se atentar no volume mas como a operação de scalp é muito rápida é gatilho rápido tá bom tiros rápido ali então saiu entrou saiu que é uma operação que eu não aconselho para quem tá iniciando esse vídeo aqui é para que já tá com uma bagagem no trade já tem uma desenvoltura maior mas quem tem que tá iniciando scalp trade não é para você você tem que tá na operação de mais longo prazo um swing trade você compra espera de três dias uma semana ou até mesmo day trade né para esperar um dia mas você não pode ser agoniado a moeda corrigir você querer vender se você for dessa maneira só porque corrigiu você vendeu ativo você vai perder dinheiro já pensou se a pessoa chegar aqui ó aqui ó ela ela entrou suponhamos que ela entrou aqui pensando que o ativo ia subir aqui ó suponhamos que você entrou aqui nesse ativo aqui ó aí você queria esperar um alvo aqui então suponhamos que você entrou nessa região e seu alvo seria aqui nessa linha horizontal amarela só que aqui o mercado corrigiu aí você se agoniou e vendeu aqui ó aí você chegou que viu que tava caindo vendeu aqui aí a moeda chegou e reverteu a tendência e tá seguindo a tendência então você não pode ter medo do mercado só porque ela corrigiu você vender porque o mercado ele trabalha em ondas tá vendo ó sobe e desce sobe e desce sobe e desce mas que você tem que ver o que a tendência nessa nesse exemplo aqui eu tô aqui no gráfico do Bitcoin dólar no no na Bitstamp ele tá andando dentro de uma acumulação ó tá vendo andando dentro de uma acumulação no gráfico de 15 minutos ele pode ficar fazendo isso aí durante alguns alguns minutos algumas horas ó fazendo isso para depois ó subir ou tem uma decisão ou subir ou cair o análise técnica é o que a gente tem que olhar qual a tendência a tendência é o que de alta ele deu aqui ó subiu acumulou o mais provável é que ele suba novamente agora se ele viesse aqui caindo e entrou em uma acumulação o mais provável é que ele caia ele segue a tendência de queda então é assim que opera nesse mercado é você conhecer os padrões se você não conhecer os padrões mas tá aí para você operar zemas é muito simples não precisa fazer firula como muito faz por aí você dá pulo mortal então dá salto que nem cabrito não é só é simples os quem do cruzou para cima aqui ó cruzou tá vendo que tá cruzando confirmou nesse aqui pronto mercado subiu é aqui tá dando sinal de compra cruzou para baixo aqui ó perdeu força cruzou para baixo confirmou venda então aqui para operar scalp é bom numa numa ema de cinco períodos com a ema só essa é a primeira estratégia com a ema eu espero que eu tenha sido claro para você nesse vídeo se você tiver alguma sugestão queira saber mais algum indicador para mim ensinar aqui nosso canal é para isso é para aprendizado e eu gosto de dar aprendizado esse é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer que é aprendizado lhe dar aprendizado então comente aqui abaixo você tem alguma dúvida para mim poder te responder nos comentários ou te responder em vídeo que é melhor lhe dando exemplo e corrigindo esse erro seu vídeo beleza pessoal então voltando para mim aqui então espero que você tenha entendido tá bom não fica com dúvida tá com dúvida coloca nos comentários que eu vou fazer outro vídeo para você um abraço e até mais venha conhecer o nosso curso completo de análise técnica é hora de aprender trade com professor Wagner Brito com esse curso você vai aprender o momento certo de entrar e sair de em uma operação e todas as estratégias utilizado pelos grandes players deste mercado são 42 aulas e mais 40 horas de conteúdos digital nesse curso está incluso 20 aulas sobre análise técnica ensinando ferramentas e sugestões de risco e de bônus você ainda leva mais 10 aulas avançadas do curso